Meu nome é Jorge Armando, eu sou compositor da peça Diezire para piano, violino e violoncelo e estou concorrendo na categoria de música erudita. Essa obra, um trio para violino, violoncelo e piano intitulado Diezire, foi inspirada em 2013 na queda de um meteorito em Chelyabinsk, na Rússia, no mês de fevereiro e que despertou uma comoção popular porque os seres humanos tiveram consciência de que eles são totalmente indefesos em relação a certos acontecimentos cósmicos que possam vir a atingir a Terra. E, filosoficamente, eu diria que Deus está perdendo a paciência com o ser humano e que as coisas aqui teriam que mudar muito para que se evitasse coisas piores que podem vir a acontecer devido ao rumo que a civilização humana está tomando. Para você votar na sua música favorita, acesse radios.ebc.com.br Barra Festival de Música Barra Festival de Música Barra Festival de Música Barra Festival de Música